esses potes só 28 foi mas a fermentação é a mesma quando alguém vem visitar e quer um perfume se mistura porque ela deseja proteção vocês usam os perfumes não é só para ficar cheiroso tem que ter outra função nossa muito gostoso também enterrado 190 potes enterrado fazendo perfume estão sempre interno e guarda no lugar escuro para manter né ajudar a manter aqui fumeiro nome fumeiro onde tem outro tipo de remédio outro tipo de clássica para outro tipo de doença asma para dor de cabeça aqui temos miratinga é uma árvore que dá e quebra que é um galho dela a miratinga junto com guaranã língua do pirarucu se rala e se faz o pó e se faz o viagra natural quando está devagar aqui na aldeia não é para quem está devagando mas aqui na aldeia a gente trabalha muito no pesado carrega pau palha sol chuva e a noite está cansada mas a mulher quer né então se toma um pouco para dar conta sim e vocês vendem o guaraná temos ralado já eu quero o bastãozinho lá temos então aqui cunã agora isso tem um lado espiritual da aldeia a gente acredita muito se alguém deseja mal para ti a gente acredita que ele deseja ficar no teu corpo e no espirito e tudo começa a dar errado tu vai fazer alguma coisa tem que fazer cinco ou seis vezes para dar certo uma então a gente acredita que senta com um breu de fuma para limpar o corpo o espírito tirar esses mal olhado se ver quem está quem gosta aqui no mundo está teu espírito então ritual que é feito aqui se falar ritual de defumação hoje para nós três dias muito importante sexta sábado domingo são os três dias que a gente acredita que todos os espíritos ruins estão presos os bons estão vagando então são as gente são feitos rituais aqui na aldeia então aqui cunã é a casa da cura né